Olá, fiel torcedor! Como estão todos vocês? Espero que estejam bem. Estamos aqui para mais um vídeo, trazendo as últimas informações sobre o nosso timão. O Grêmio está demonstrando interesse na contratação do zagueiro uruguaio Bruno Mendes, que atualmente joga pelo Corinthians. Este defensor é um dos favoritos do tricolor gaúcho, e há atualizações no mercado da bola relacionadas a essa negociação. Além disso, recentemente, o talentoso atacante Bernard, de 30 anos, manifestou o seu desejo de retornar ao futebol brasileiro. Ele tem sido alvo de interesse do Corinthians. Bernard, conhecido por sua velocidade, habilidade no drible e capacidade de atuar nas pontas do campo, teve passagens marcantes por clubes como o Atlético Mineiro e Shakhtar Donetsk. Sua possível vinda seria um reforço valioso para o Corinthians, que busca fortalecer seu elenco visando melhores resultados nas competições. No entanto, é importante lembrar que, em todas as negociações, questões contratuais e financeiras precisam ser discutidas antes que um acordo seja alcançado. Bernard ainda possui contrato em vigor com o Panathinaikos, o que torna sua situação contratual uma peça-chave nas negociações. A torcida corintiana está ansiosa para saber se Bernard vestirá a camisa do clube novamente. Sua experiência e qualidade técnica o tornam uma adição significativa ao nosso plantel. As conversas para trazê-lo de volta ao Brasil estão em andamento. E agora, fiel torcedor, o que você acha da possível contratação de Bernard? Seria um bom reforço para o Corinthians? Deixe sua opinião nos comentários e continue torcendo pelo nosso timão. Agradecemos pela audiência e até o próximo vídeo.